Tudo pronto para a festinha do Adem, estamos só esperando os convidados, olha o de aqui, aqui tem até o Steve Harmony veio, olha que máximo, o fotógrafo, os bons tempos, vamos ver, finalmente, a Skafé, maravilha, pronto para comemorar o aniversário de Adem, quem disse que ela não veio, né? Agora, olha, ó, tá aqui, vem e fora.